Futebol, a Pantera vai apresentar o elenco para a disputa do Campeonato Mineiro 2024. Uma coletiva de imprensa foi programada para amanhã desta terça-feira na sala de troféus do Mamudão. A novidade já foi confirmada, que é lógico, o treinador Jean Rodrigues, de 51 anos. Jean comandou a Caldense na temporada entre 21 e 23. Boa sorte para o profissional e para esta temporada agora os compromissos com a Pantera, que tem uma torcida exigente, mas vibrante. 100% décimo segundo jogador.